Mas a gente vai mudar algumas coisas também, considerando as características dele. Como o Rafael falou, ele é um cachorro que tem guarda de recursos também, que é uma coisa importante para ele, porque o cachorro já não deu. Pode fechar. Ele tem uma vaga na vaga da vaga, ele retrai um pouquinho. Pode fechar aqui um nível que represente alguma coisa de valor para ele, porque tem bastante pelo. A gente botando, quanto mais longo, é mais difícil o contato. Não tem? É isso. Nossa, o nosso cachorro já tem três minutos. Ele tem sete minutos. É muito novo. Nossa filha tá piada, certo? Ele não tá tendo necessariamente uma reação exclusiva em relação à presença dos outros cachorros, tá bom? Tá. Eu acho que o lance dele é mais com pessoas, até. Se a gente considerar que quando a Selma levantou, ele deu uma armadinha, se você vê, a minha reação ficou um pouco mais difícil. Mas como a gente viu, assim, era isso. Eu controlo a situação, eu controlo a situação, eu controlo as pessoas. vinte, 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 pô, 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 pô. O nome dele é Nousk. 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 Vou chamar de Nounou. Pronto. É mais fácil. Né, Nounousk? Não é Xochô? Que rasgueira. Nounou. Nounou. Você comprou onde estou? O senhor está. É porque eu já não tenho amigo, agora eupperão até inimigo. Quando a gente fala de um cachorro como ele, assim, né? Pensando que tem duas situações bem novas aqui pra ele. A possuí né? Relativamente nova pra ele. Então já é uma coisa que incomoda um pouco. ele ia colar uma coisa nova para ele também. O que a gente percebeu quando ele chegou, principalmente porque ele chegou só de litoral, mais a explosão dele na hora da chegada e a dificuldade física de controlar ele. Todos esses casos, quanto mais forte é o cachorro, mais eu me preocupo em a comunicação ser mais clara no colar para que você não tenha que disputar com o cachorro no braço literalmente. Porque o mais difícil para um cachorro como esse é você ganhar dele em uma situação de lidar em uma intensidade maior. Até porque no caso dele, ele vai ser aquele cachorro que não vai te dar tanto aviso, ele vai, para que você possa ser com mais rapidez, com mais intensidade. Então, quanto mais claro a gente conseguir transicionar as coisas para o colar, menos a gente precisar usar pressão física, é melhor. Claro que vai ser necessário para a questão de direção com ele, mas eu quero que fique bem claro. O que é que você vai vender também? O que dificulta em trabalhar com questões assim? A estrutura dele é pesada, o pelo dele é grosso, ele está morrendo de calor aqui, e a sala está com dois ar-condicionado ligado, sabe? Então, além disso, ele ainda tem essa dificuldade de mobilidade, porque ele retrai um pouco uma parte de trás. Então, com ele, nunca vai ser coisa de alto impacto, é por um mundo que você tem montanhos, ele não vai aguentar fazer muito exercício, você nunca pode contar com aquele famoso elemento que as pessoas falam, ah, cansa o cachorro! Não, não vai ser cansa ele, porque você pode conseguir para ele a participação dele, e pensando no clima, nunca vai ser favorável para ele. Aqui ele está com calor, imagina lá fora agora, está parecendo um Senegal, né? Então, vai ser muito, é a gente trabalhar um pouco dessa coisa, da dinâmica do colar, trazer ele para um estágio, um pouco mais calmo, e eu acho que o grande lance com ele vai ser a gente trabalhar ele nessa questão do que ele considera tudo ser domínio dele, o colar serve muito para trazer ele de volta para a gente. Eu quero fazer alguns testes aqui com ele e para vocês verem um pouco, se a gente pensar em guarda de recurso, comportamento possessivo, isso se manifesta de formas diferentes. Tem para alguns cachorros que são objetos, outros para outros cachorros são pessoas, para outros cachorros são espaço, objeto, pessoas, ou tudo que tem no espaço, que é muito o que eu acho que acontece com ele, tá? Então, eu vou me mover um pouco com ele, não tanto como eu fiz com os outros cachorros, por causa da intolerância dele, mas eu vou me mover um pouco mais, depois a gente vai fazer um pouco desse exercício de aproximação, que eu quero ver a reação dele com pessoas se aproximando de mim, com comida e com amizade. A gente já fez um pouco disso aqui, tá? Bora no ar. Noéio! Vou botar seu nome de Noéio. A mãe de o amigo e o Ananias chamam Noéio. Não tem personalidade forte, que nem você. Aguindo. Tomou um monte, né? Seu nono, pronto. Quem mandou? Você veio para o Brasil? Ela não tem nome de brasileiro, né? Ele mora em apartamento do carro. Apartamento. Tem ar-condicionado no apartamento? Não, mas ela falou que já não tem um apartamento. Tem que ela comprar um portátil, para botar literalmente na frente mesmo. É, o que eu falo para ela, enquanto também tem um ventiladorzão lá, e ela coloca aquele estado de gelado. E um ventilador de ajuda. Ajuda. Porque está cedo demais, entendeu? Olha a água. Só porque a Gui encostou na pata dele. Levei cabelo ao toque, dá para ver isso, tá? E não vou chamar muito. Não, não vou chamar muito. Eu acho que a direita parece que ele anda assim, ó. É, o que eu faço assim, ó. Dá a impressão que a esquerda, que ele tá... Ele tá contendo. É, mas é essa aqui, ó. E sua perna está na minha casa. Tá, porque ele tá fazendo tratamento, né? Olha, a gente sai aqui na caixa, assim, né? Hum, hum. Essa geladeira, né, o cara? Não ficou um barco, cara. Não, parece um... Não é ideia, né? Tudo? Olha, gente, olha a minha porra aqui, olha. Tiago, velho. Você não tem como não se divertir. É assim de tédio, hein, Matheus? A pessoa é na live, mas se divertir, eu sei, Tiago. Tiago tinha que ser comentarista, né? Eu sempre falei pra ele. Qualquer cena ele vai achar alguma coisa engraçada pra ele falar. Pode ser a cena mais grátis que eu não vou. Todo mundo tá no enteiro, ele vai fazer uma piada e ele vai dar tudo. Claro, eu tenho uma de enteiro sensacional, velho. Vou voltar rapidinho pra ela trabalhar, velho. Ela vai morrer, velho, faz tempo. Aí, por exemplo, beleza, minha avó de vinho quer de guerra com velho vizinho. Acho que, coitado, minha avó de vinho morreu. Deus entende. Às vezes vinha no inverno, quando passou fome. Então, tipo assim, o alvoracinho. O cara que passou fome, velho. Essa daqui nunca mais sofreu. Vou comprar um pouco aqui, que é R$ 2,00. Não, 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 não. Vendo e água é mais barato. Porque, meu cara, só o que passou fome? Deus sabe. Entendeu? Então, beleza. Aí, meu avô morreu e tudo mais. Minha avó sempre ficou aí no cemitério, né? Meu avô sempre foi daqueles que pagavam o cemitério do Morumbi. Que é tipo, meu, cavadinho, grama. Maravilhoso. Até então eu nem sabia dessa história. Depois eu fui ver no cemitério do meu lugar normalmente. Aí, acaba o buraco que ela me matou. Aí, tipo, vem as pessoas e, tipo assim, pega um pouquinho de terra, sabe? Sabe? Não sei. Na tradição, não sei se é de coisa de católica, coisa que é. Minha avó sempre ficou assim. Minha avó quando foi, velho. Tipo assim, o cara tava lá embaixo ainda. Ela, tipo, ajustando o negócio. Não, ó. Foi de ela criar um pózinho, velho. Ela criou um toroço do negócio. Ela jogou. Peraí que eu tô aqui ainda, velho. Mano, é o guia, velho. Estou dando muito lágrimas. Fala, ó. Ó. Ó o cara aí, velho. E ela tava meio minutinha, coitada, né? A gente não entendeu nada do que tava pegando ela. E o cara, tipo, mano. Ó, uma vez ela jogou o mesmo. Aí, ela ligada nela. Toda mudança de direção. Solitivo. Começando no lugar. O cara, mano. Essa volta, Patrick, com ele. Estou fazendo bem fechada aqui, ó. E... E aqui, tá? O que que dá pra perceber dele, né? Ele não tem essa referência de seguir ninguém, tá? Por ele, talvez, ter sido criado assim, de uma forma mais independente. A guia pra ele sempre foi muito mais no elemento de contenção do que de conexão, se a gente pensar assim, né? Hum-hum. Então, aqui de novo. Aqui. Isso. Vai aqui, toma a mão. Pouquíssima resistência física esse cachorro pra ele. Que judiação, né? A guia dele tem que ser dentro do ar-condicionado. Ele parou ali. Entendendo a mão dele. Vem. Vem na mão. Vem. Vem na mão. 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 Olha como na vou, ele passa já na minha frente, tá vendo? Então, eu vou fazer ao contrário, ó. Aqui, apertei eu até aqui, eu solto. Vem na mão. E agora eu vou cortar ele para dentro, tá? Inteiro. E... 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 E aqui. aqui, aqui e aqui, eu vou me adiantar, isso, ele realmente não liga-se, o lance dele não é outros cachorros nele, isso fica bem claro. Todas as vezes que ele reagiu foi porque a gente foi botar a guia ou foi porque ele foi botar ele na caixa, e também não deixa de ser invasivo a porta fechada, tanto que a gente corrige o cães da vez que não quer sair da caixa com a porta, então essa coisa mais física nele, ele não arrega o pé não. Então, se você chegar perto, você pode ver, por exemplo, eu estou aqui só fazendo a guia, mas eu não encostei dele, né? Então, eu vou olhar assim, como assim, como assim, quem é você? Você falou que ele gosta de comida, né? Gosto. Gosto. Brincadeira assim com aproximação, né? Porque quando você chega um pouco mais perto dele... Isso também tem muito a ver com o Manuzê errado... você tem perguntado um pouco sobre isso o Manuzinho... Você pensar em... ele começou a vida... provavelmente ele era um filatinho lindo, provavelmente um deles sobre o Manuzinho ali, muito... Você viu as fotos da senhora? Então o que acontece? Você estava sem querer? Porque eu mostro para as pessoas. Não, não, não. Ficou mais a mulher, porque tem foto do cachorro no colo. Você sentiu o cheiro da comida já. Ah, não sei. Isso. Ah, é uma coisa difícil. É. Deite. 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 Ele vai conseguir pegar. Um guardo. Não. Você não. Você tem que fazer. Só que você tinha interesse. Ele vai segurar. Não vem. Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. ущimos. Ele é curto. Mas não tem que arlar. Tem que ser enorme e elevar... Terrível os cachorros... Você se sente sucesso. Tem que palmar. E parece. A maioria assim. Mas você consegue colocar um pecido. Aí já. Nada clificación sobre o código. É isso que eu quero começar a falar, que eu transferei mais. Leita. 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 Você sabe bem essas coisas ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais na mira. Um pouquinho mais de distância, ele olha mais. Olha assim, né? Um pouquinho. O objetivo não é você pegar nele, é só testar um pouco dessa habilidade, porque pensando em manuseio com isso só, colar, é uma coisa que você tem que encostar, uma chuva para colocar e tirar a focinha. É uma coisa que você tem que encostar para pegar e tirar. Os tutores também conseguem numa boa focinha? Consegui. Então, a focinha, como eu falei, é relativamente nova, né? Então, eu uso... Comida. Comida para ela colocar. Como você está conseguindo numa boa, ela usa esses palitinhos, ela coloca dentro e vai numa boa. A guia também. Então, acho que em relação a isso. Principalmente essa mulher. Essa resposta aquela que ele deu, por exemplo, para você e para mim, quando a gente foi botar o equipamento. Ele não gostou, mas ele está avisando que é difícil com ela fazer. O que só acontece com ela ou não? Então, pode acontecer, de repente, se for a mãe e o marido. Com a mulher lá não acontece. Com a dona dele não acontece. Com a dona dele não acontece. É. Até porque também é ela que faz praticamente tudo, né? É. Às vezes, o que acontece? O marido dela já foi tentar colocar ele para a caixa. E aí, naquela situação, é o que aconteceu aí na caixa. O que aconteceu foi que ele estourou a primeira caixa. Então, mais ou menos de um mês para trás, ele ficou sem caixa. Isso é uma questão. Quando tinha caixa, ele tentava, ele baixaria no metal. E aí, depois que ele estourou a caixa, isso daí veio junto com ele. Entendeu? Mas, com ela ela me fala que essa reação não existe. Agora, acho que com o marido. O marido já foi colocar ele na caixa. E aí, com o marido tem essa reação, entendeu? Ele tolera muito mais ela. Ele não teve muita coisa, sei lá mesmo, que o palitinho não se interessou. Mas, foi uma coisa que trouxe muita atenção para ele. Esses cachorros são bem silenciosos, mas não significa que ele não está conversando com você, tá? Você vai ver muito no olhar, se ele olha mais, se ele olha menos, se ele se interessa, não é? Eles estão conversando com os frutos? A maioria das pessoas que tem clãs de acordo orientais, essas coisas, pegam justamente porque a forma deles é que eles vão lá. Porém, porém, são os que mais morrem, entendeu? Porque as linguagens corporais é muito diferente da gente, por exemplo, o Ramon quase um tempo e eu. A gente consegue reduzir muito mais fácil as coisas. Entendeu? Eles, quando a gente percebe, já passou, por exemplo. Entendeu? É porque a gente sabe. Ele demonstrou sinais quando a droga achou, de fechar a boca, de ficar um pouco mais alerta da mulher, quando ela está no movimento. Mas isso, assim, é coisa extremamente visível. Tem coisas que a gente não consegue ver. Por isso que ela falou. Apesar do silêncio, apesar de estar assim, está rolando sim uma comunicação, um monte de tipo assim. Ele pode mostrar de uma forma que não está gostando, mas a gente não perceber qual é a segunda forma de avisar. Entendeu? Às vezes a gente pensa que o aviso é só sonoro, mas a maioria às vezes não é, tá? Com cachorros também, principalmente. Eu estou aproximando ele de coisas diferentes, só para a gente ver, tá? Mas, normalmente, o lance dele é muito mais gente. Ele é bem diferente aos cachorros. Isso é o lado bom dele. Se você conseguir, necessariamente, a perna se passa para ele, para cada um dos cachorros. Mas é muito do manuseio. Talvez ele seja esses cachorros que passaram pelo início da fase dele no manuseio deliberado demais. Muito abraço, muito carinho, muito nisso. Ele já estava nesse calor, esse problema de pé, patas, tudo isso junto. E fez com que ele, também, misturado em uma vida não exatamente regrada, fizesse ele tomar a conta das coisas. Então, o acompanhamento territorial e patas de um posto junto, é uma coisa perigosa que é o que fez há muitos vezes acontecer, né? Qual foi o motivo que eu não lhe disse? Ele estava no quarto da dona e a mãe então. A mãe então não passa para entregar alguma coisa para ela. Bom, ele já não participou. Nem não. Se eu perdi muito bem. Ou seja, com certeza ele viu o sinal, não foi compreendido nem pela mulher que estava no quarto, nem pela senhora. É porque quando o cachorro assim mora, ele volta. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem cachorro que simplesmente olha para você. O olhar dele é tipo velho. Sabe que o cachorro faz assim, ó? Naquele dia que o cachorro se aproximou dele, ele olhou para mim, né? O cachorro está assim, ó. Então, você se aproxima. Ele vai assim, ó. Não? Ele está um pouco perto. Se você tiver um perdeiro de frete, é um sinal de que você se lembra. É. É. O teste que eu quero que eles façam é o seguinte, tá? Primeiro, a gente vai fazer... Vitor, você vem até aqui. Como se fosse falar doido, tá? Você não precisa necessariamente encostar em mim. Vem até mais ou menos esse quadrado, só para ver a reação dele. Tá? Vamos chegar a isso. Quanto mais ele se movimenta, mais aberto ele fica, né? Então, volta ali de novo. E quando você voltar, quando você chegar aqui, você já faz um pouquinho mais de braço, assim, tá? Vai naquela que eu bebei. Eu vou ocupar. Não chega, chega, chega. Ó. O que você vai ver aqui, tá vendo? Como o processo do cachorro armar começa, tá? O olho mais aberto, um pouco mais preocupado, tá? Você vê que tudo começa nesse primeiro momento, a gente não teve barulho nenhum, não teve som nenhum. Agora, vai até ali o Thiago, tá? E você vê que ele pudesse colocar. Não, eu não fiz nada. Eu só leio para ele. Ele agenteu as patinhas de trás para ele, se ele precisasse poder. É uma noção muito frágil do espaço pessoal que ele tem. Qualquer coisa um pouco mais agitada no espaço pessoal dele. Mas o que eu fiz, tá? Veja que, se a gente pensar no Mundo 5, eu advoguei por ele como? Eu não permiti que ele entrasse tanto no meu espaço. Então, existe uma distânciazinha, ok? Entre ele e ele. Tá? Eu não quero ele colado, necessariamente, em mim. Porque quanto mais colado em mim, mais forte fica a questão da guarda aí no curso. Então, existe. Não é o que a gente fez, aquelas paradas de você igual que a lima. Essa distânciazinha já me garante poder observar ele melhor. e não deixar que ele fisicamente encoste em mim. Para que ele tome posse disso que ele acha da guarda. Tá? Vem de novo. Faz assim, ó. Choveiro, la-la-la-la. Choveiro. Choveiro. Choveiro, Choveiro. Chuuu, Chuuu, Chuuu. Sabe quando você dá retalho, né, de novo pensando quando você troca, sabe que você tem que buscar aquela festa de chuveiro aqui? Vai você até lá e vem você já, você que é palhaço. É isso. Levanta os braços. Eu boto a mãe dela para fazer isso aí. Tipo, eu posso comer? Mesmo! Ele olhou para as pessoas ficarem malucas. Não, o Tiago morre. Ele deve estar vendo o livro no YouTube. Na verdade é assim, pense sempre no ritual inteiro, tá? Tanto ele quando pegou, nós dois quando pegamos ele, o que a gente fez de cara? Vou me mover comigo. Então de cara você fez o quê? Eu vou dar direção. Eu não vou me preocupar se ele gosta de mim, se ele não gosta, se ele vai me abraçar, se ele vai deixar a posta do calhar direto. Vou passar ele direto. Mas espera aqui, eu sou mais bom, você é jovem, você vem com isso. Eu sei que você está esquisito, mas não. Sabe? Então isso já te dá uma camada de um esfeito maior na relação com o cachorro. Quando eu estacionei daqui, eu estou sendo justo, eu estou advogando por ele, porque eu sei que fisicamente ele é menos capaz que todos os cachorros dessa sala. Mas no sentido de calor, para ele aqui, ele está no Nordeste, e a gente aqui está muito velho, ele não, para ele atende. E eu sei que ele não é confortável com essa ideia de interação física. Então eu estou advogando por ele. Eu trouxe para cá, vou chantar na geladinha. Eu me movi menos com ele para não sair demais. E ao mesmo tempo eu também não deixei ele encostar em mim fisicamente. Então eu estou fazendo uma coisa que é, sim, fique aqui, relaxe, eu vou conviver em você. Por mais um palhaço que agrada fosse, nem necessariamente ele encostou nele. Você pode fazer o Tiago assim na próxima vez. Venha ver aqui, se abaixa nessa linha e finge que você estava aqui um minutinho. Com os seus cachorros velhos. É, mas não passe nessa linha aqui, tá? Olha o nível de indiferença. Quando você bateu na palhaço ele ficou mais assim, tá vendo? De novo. O que dá para vocês verem em uma situação como essa? Ele ficou um pouco mais alerta na primeira vez que você está ocupado. Calma a vida. Mas porque você não atravessou essa linha imaginária, ele não deu certo. Então, olha só. Ele teve uma reação, mas assim, não chegou a... Ele esperou, ele esperou para ver se você ia, tipo, o limite dele não é tão curto assim. Na real, ele te dá uma chance de você, tipo, esse momento que ele fez esses páginas assim, foi tipo, ó... E aí, vai ou não vai? Quando ele viu que você não ia passar dali... Ok, eu não segurei com a gíria. Nem me dá para falar, tá? Só estou testando um pouco para ver como ele é. Então, vamos de novo. Vem até essa linha aqui. Bate palma quando você se adaptar. Não! Porque ele lhe dá para ver. Por que isso? Porque tem gente que fala que ele lhe dá para fazer isso, né? Mas... Não é mais para ele. Não é mais para ele. Como que você vê que ele é o tipo de cachorro que não é chegada em gente. Zero reação, zero balanço ao rabo, tipo, estou cagando para você. Então, para muitos cachorros é isso que a gente quer. A gente traz o cachorro do momento inverso para esse. Isso é a vantagem de cachorro asiático. Normalmente, ela, desde eles, é assim, onde a gente trabalha. O difícil é onde muitas pessoas atravessam a barreira. E aí, você deixa o cachorro que deve ter resolvido. Só um sinal de bolo por aí. O que eu fiz? Não, passei. Então, eu fiz questão de deixar claro que, a partir daqui, não vai acontecer nada. Então, ele falou, beleza. Se você quiser a sua parte com a sua vida. Ninguém precisa ser resolvido. Uma outra pessoa. A Marcela. Não. Pode. Lógico que pode. Não, vai ficar sofrendo tudo. Mas não é o que o Thiago fez. Talvez ali, você vai atravessar aqui. Quando chegar nessa linha, você faz... Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ele quis ir pra você agora, tá? O que que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu não vou deixar? O que que deu pra gente perceber? Com dois homens ele não fez. Com você, ele fez. Ele mora com duas mulheres. Entendeu? Ele tá mais acostumado com a relação afetiva feminina. Porém, eu tenho que ser justa quando eu vou advogar por ele e eu não posso fazer essa diferença. Ele lembra ponto 4. A minha regra é a mesma. Não importa se ele gosta de você ou se ele quer morrer em você. Pra ele vale a mesma coisa. Até porque, por ele gravitar mais que o sexo feminino, é onde a guarda de recurso dele fica mais forte. Então, existe uma chance de eu deixar ele agir como cego. Ele colar em você. Quando eu for pra ele, ele fazer a mesma coisa igual. Ele toma conta. É mais ou menos isso que ele fez na casa dele. Entendeu? Sim. Então, vamos de novo. O homem, bem ou mal, ele fica naquela situação que, como o teste comigo, se eu passar a seguinte, nem se não, fica aí que eu fico afim. Mas com mulher, eu meio que adoro mulher, mas já pensando... Se acha que eu tomo conta. Se acha que eu tomo conta. Já pensa em tomar conta da mulher. Isso aí. Tá indo bom. Vem não! Vem! Vem! Pode sair. Se não fizer, vai. Tá travança a gente, tá travança? Não, vai. Vai no time dessa daí. Não. Não, não. Não, não. O que é só? É uma coisa, a câmera não tem. Já na tua. Vem, Pedro! Olha como ele faz. Mas já na tua. Não. Vem. Vem, Pedro. Viver! Viver visão! Viver! Calma a sua irmã, vai lá. Vai ser ótimo. Muito bem. Pega-lo. Fica a sua cama, não. Pega-me. Vai dançar, não é? Só chegar? Chegar para essa linha de brava! Ele até fez um pouquinho mais de assim, mas são os nix que ele fez com o Moan. Ele lançou um pouquinho rápido, mas ele também fez o espasmo, entendeu? Então ele fez um pouco das duas coisas e você vê um pouco de... Eu decidi, mas eu não tenho certeza de novo. Eu gosto de te amar, mas eu gosto de te matar também. É. Tá virando? Agora já ficou dentro de novo, tá vendo? Mas a mulher dele é uma delícia, não é? A Selva já se vai dentro! Selva! A Selva já virou vítima! Ela só tá pensando... Ai, de repente isso derraba, ela abriu na minha casa! Imagina sua mãe com ele, Selva! Você tá doida! Não! Olha a deita! Olha a deita! Olha a deita! Por favor! Ok! Agora vai fazer dupla, tá? Vem você, Vitor, junto, Thiago. Vocês dois! Deixar o meu? Patatinho! Vocês dois me amam bem! Entendeu? Deixar o meu? Isso! Faz o mesmo esquema, só que em dupla! Escriva! Veja! Umo, não precisa, mas, né, Thiago. Nota do mesmo... Vistou da Marcela! Não, né, né! V neverlo. V $ $ $ $ $! O que? Tem fim de formato, quem quer isso! Vem, rapazinho, vem, rapazinho. O que fica legal para a gente ver? Com algumas reflexões, de novo, a gente fala de criar padrão. Célula, só um asterisco para você. Quando você estiver com a unidiana, você não precisa vir até aqui. Você tem o controle na mão, tá? Não precisa vir até aqui e fazer merda. Fica aqui, não. Então, o que fica a lembrar para ver com ele? Ele, aparentemente, parecia ser mais difícil. E quando a gente começa a colocar com mais clareza, ou seja, para você repetir padrão, repetir padrão, repetir padrão, você tende a ter essa resposta de neutralidade para todo mundo. Então, a Marcela foi uma pessoa que ele mais animou, ficou mais encolgada, ele queria... Eu não, ela confirmou, né? Não, mas eu percebi. Porque eu falei, como ele mora com mulheres, e a relação afetiva dele é mais com mulher. E Marcela é mais com meia, então Marcela veio e quis, e não era para fazer carinho, entendeu? Mas eu falei, não, então, porque eu tenho que ser justo, é porque eu estou dizendo para ele. Ele gostou da maçã, mas ela chamou ele e a gente não ia vir, entendeu? A única pessoa que ele quis vir para ela. Será que se eu e a Daye for? Ele vai brincar dentro do outro? São duas maneiras. Calata, segura a cabeça. Pra você entrar na casa. Eu não vou cobrar ninguém, não. Eu estou cobrando. Não estou cobrando. Vai só Daye ou vai só Daye? Vai só Daye. 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 Por que eu acho que ele não pensa? Agora ele é clareu na rua. Na verdade, ele começou a entender o padrão que eu pedi que é ele analisar. Ele se empolgou um pouco agora por causa do outro número. Vai lá Daye. Senta lá. Esse é o número. Ou seja, Daye está tendo trabalhar com o teu agente. Olha o quanto eu te pego, o seu agente. Olha o quanto eu te pego, o seu agente. Olha o quanto eu te pego, o seu agente. Mas não foi tão muito quanto eu imaginava, tá? O que a gente vai fazer agora? Thiago, dentro dessa sacola rosa tem um osso. Pega esse osso. Eu sei que ele não liga. É. Não sei se tem muito. Ele gosta de um osso. Tipo, não de nada. Tipo, de verdade. Nessa rosa. Normalmente ele gosta. É bem difícil. Eu já tive até alguns episódios com osso já. Camilgado, assim. Tem uma cola. Nossa, que água gelada é essa, Raquel? Tem gelo ainda. O que a gente vai fazer com a ideia desse osso agora, tá? Vai ser uma coisa legal para vocês verem o que eu gosto de fazer. Quando a gente tinha comentado ontem em um assunto, você estava falando sobre o seu agente, mas você se encaixa com osso. Tem duas formas de a gente trabalhar. Guarda diversos osso do cachorro. Quando você quer tirar o cachorro perto de um objeto. Então, ou você traz o cachorro para você e ir longe do objeto. Ou você se aproxima do objeto e afasta o cachorro. Então, tem duas formas sobre isso. Fica lá e eu vou mostrar isso um pouco para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... O osso está aí. Vamos supor que o osso, o osso dele está com ele, tá? Alguém se interessou, está no outro. Então, eu vou subir mais. Tá? Então, partindo do princípio que eu não quero um conflito cívico com ele, eu tenho que escolher o que eu quero. Trazer o cachorro para mim ou afastar ele do objeto. Tá bom? Porque são mais fáceis de trazer o cachorro para você. Pega o bicho de novo. Ah, porque eu tenho um pedaço de comida ali, né? Não quero. Não quero. Perdinho. Vem. Sessenta, tá? Vem a mão daqui. Olha a boca, né? Ela fez pra ele, tá vendo? Ela fez pra ele, tá vendo? Ela fez pra ele. 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 Ninguém é santo. Ninguém é santo. Nessa situação em particular, ele literalmente pôs a cara aqui. Então, por mais bonzinho que seja o cachorro, todos eles têm o seu limite, entendeu? Ela tá no espaço dela e ela não tem pra onde correr. Se ele chegar e botar a cara em cima dela, ela sabe que você deve viver. Mas isso aí explica bem o lance, entendeu? O que você falou da Roxy. Claro que você vai botar a mão no osso pra tirar dela na caixa, por isso que ela reage. Mas, muito provável que aí eu não posso fazer isso também, se ela estiver muito empolgada. Se ela estiver com si comendo ali, você também. E não é que a cachorra, tipo, nossa, ela tá ficando agressiva por causa do osso. Não, é só uma situação que ela tá mais empolgada. Tipo assim, dá um videogame pra uma criança e em 10 minutos fala, chega, já pegou demais. Mas pra guiar pra ele. Não é aquele mal educado, é simplesmente você tá tirando o doço da boca da criança, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Agora, o que que ele tá fazendo? Ele deu menos atenção pro osso e mais pra mim, tá? Tá vendo? É isso. Tá vendo? Se você pensar em uma situação em boa parte das pessoas que já tiveram esse conflito, muito bem, né? Cachorros que já tiveram esse conflito físico com alguém por conta de comida, a coleira é a melhor ferramenta, porque eu nada mais tô fazendo do que um recall com ele e um encontro de meio diferente do fato de ter o risco que eu... Só mais um outro estado. Isso poderia ser um pote de comida? Podia ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, pra você, Selma, que no seu caso, o ponto de disputa é sua mãe e a proximidade com a herói. Nesse caso aqui, o osso é sua mãe. Entendeu? E ela vai ser sentada aqui do lado da sua mãe. Então, você quer que ela saia e você ir lá. E quanto mais próximo você chega dela, mais ela fica. Ou você vem de longe e chama ela pra você. Tá vendo? Agora a gente vai fazer do outro dia. Se interessa por esse xixi. Ele tá mais fácil do que eu imaginava. Tá bom? Quando ele chegou, ele queria mais pena. A hora que ele chegou, ele queria matar todo mundo. Ele é ótimo em relação a essa coisa de cachorro. Ele realmente não dá pressão, isso é muito bom. Acho que lindo. Mas é um ótimo sinal. Mais tarde, né? Ele já deu. Ele me jogou um de lá fora. É? Muito bem. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? O que a gente vai fazer? Vou botar isso um pouquinho mais pra cá. Será que tem alguma coisa mais apetitosa? Tem uma olhinha aqui. Bola? Não, não precisa jogar. De repente, só de ver, o cientista só de ver bola e jogar. Ele gosta? Eu acho que não. Não, acho que não. Não, acho que não. Vou botar só por ser um elemento diferente. Só para a gente rodando um segundo, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou fazer o contrário, tá? Vamos lá. Olha lá, ó. Só que a máscara tá caindo, velho. Todos os elogios que a gente fez pra vocês. Olha lá, tá? Quem é o Ramon? Não estou falando que não segue mais nada. O exemplo contrário agora vai ser até agora a gente fez o quê? Eu trouxe ele pra mim e o recurso ficou em segundo plano, tá? Agora a gente vai fazer o contrário, como se eu não tivesse muita alternativa para mim. Eu não sei, eu quero agora afastar ele do recurso, certo? Então, o que que você vai fazer? Eu vou usar o nível mais alto, vou andar na direção dele e vou pressionar com o meio dele, tá? Eu não preciso necessariamente vir de frente. Eu posso ir até um pouquinho na batalha, tá? Que é um pouco do que a gente faz na caminhada quando a gente faz a curva pra dentro. Você aperta e pressiona. A gente vai fazer igual, tá? Tá? Então, tá, tá? Você vem afastar ele e aí você pega o recurso pra você, tá? Entendi. É, mas eu vou falar o quê? Sobreste já fez esse treino aí pro Ramon, tá de bom. Tá de bom. Tá bom. É, não é hoje. A garrafa de óleo, põe em cima da área. Pode, não vai vazar não, não é? Não, mano, eu também fecho aqui. Você pode usar a palavra que quiser, solta, eu do out, se quiser. Eu gosto de usar palavras diferentes, que nem todo mundo conheça, para que as pessoas falem isso aleatoriamente para o seu cachorro. Ele laça assim. Então eu vou na direção um pouquinho mais de frente agora para ele, tá? Não, não, tá? É isso. É você que está pegando as queimando o pé, não. Vocês estão sentindo? Não, não. Chegou aqui, não. Não, você afasta ele. E aí você pega o gatilho. Tem não? Tem. Algum cachorro está pegando? Meu nariz está afiado. Interesse, out. Out. Isso vai ser bacana, tipo assim, porque ele não tem tanto interesse. Mas o Chico você vai ver mais... Não, mas amanhã o Chico... Mas você vai ver onde vai? Vamos conhecer o quanto a palavra do Chico. O Chico é uma mulher com a família e eu trabalhei com ele exatamente isso. Só que na verdade eu falo sai, né? Se você não estivesse aqui com a bolinha também... Eu vou aproveitar o momento de interesse dele. Caos. Eu estou usando ainda a direção na guia, tá? Porque se você considerar que hoje é o primeiro dia de Nicolás, ele não sabe. Então eu preciso dizer... Não é que ele não está sentindo, mas tem que saber fazer isso. E aí? Não. Não. Não, não. 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 É, e... Não, não. Isso. Não, não. Ah. Não, hein... Na questão da live, porque a Fucinera... Ele morde. O que é que está aqui? Está reforcido Ó, a luz Quando eu vou passar a final de cima Eu sempre coloquei o que está aí A cozinha da roca que está ninguém mexendo aqui Ó, dica com ele, tá? Esse ponto de contato dele Mais longo não vai ser o suficiente Vai ter que ter um abrindozinho Quer testar aqui o da roca? O da roca é o pinão Tem aquele pinão Não, o pino É mais comprido É aquele de prata É bom dela É bom É bom Deixa, 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 deixa Precisa não Eu não quero ter que fazer um Coração de batalha Ah, é, você pode testar Mais comprido Mas a índia sim, o melhor Mas o abrindo você vai ter que ter É, quem for que esse daqui Abrei o do, eu digo que você vai ter que instalar É, é Olha, a experiência do voo Ele já falou que é o que você deu no caso É, não pode molhar A gente já avisa ela, tranquilo É, assim, com a água do mar É, se você molhar normal Não é o que dá não Você tem o link depois desse... É, manda no WhatsApp, por favor Porque a sensibilidade dele é muito... Assim, você tem que subir muito o nível com ele Ele não é capturado ainda, né? Achar esse contato com ele é um pouco mais difícil É muito pelo, então tem que ser um... Aí tem hora que ele sente muito forte 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 Eu trabalhei com um speedzinho esses dias, assim Foi até tosar aí um pouco, mas... Acho que de repente... É grande esse pino, Maquel? É maiorzão, né? Na verdade não é que é o pino Não é um arpino É um deitinho É um deitinho que você faz assim Pra você ver Na real, o chau chau A recomendação é literalmente Ela tosar uma parte do pescoço dele, viu? Se ela fizer um quadrado assim Eu falo que eu fazia isso com a palma Um quadrado dele de tamanho Um quadrado do colar Exatamente E não dá nem saber Pegar um pedaço aqui E passar aí Cortar mesmo, sabe? Cortar Pra você ter visualmente contato com a pele Faz dois cortezinhos aqui Melhor coisa Porque aí você não compra mais nada Se usa o pino, você tem Porque é muito grosso Duas, três camadas de estupendo, entendeu? Bem Ainda acho que a gente tem um recomendo Ela tem os dentinhos assim, ó Porque... Mas pra cachorrinho service aí também O quê? É universal o tamanho, não é? Não Não O abridor Não, não esse aí O abridor O abridor tem tamanho de fazer Tem que estar pelo curso E tem que estar pelo ônibus Tipo o cachorro menor Eu acho que vai mandar Eu acho que eu vou querer comprar também Eu vou comprar um jogador Eu vou comprar um jogador Não Não Porque o ruim de todas O ruim de todas É que se o cachorro aprende Ele tira do ponto que ele não sente mais nada Ele tira do ponto que ele não sente mais nada Ele tira do ponto que ele não sente mais nada A morte que fazia isso Você usava, 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 usava E chamava ele pra fazer assim E começa a cá Na hora que você se movimenta com ele aqui Você Ele até responde A média dele é entre 40 e pouco Mais ou menos Mas quando tem uma coisa Um acorde Tem que subir muito Você tem que subir muito pra chamar a atenção E assim, não é que é um problema subir muito Para ele não tem que saber Porque não tem nenhuma reação exclusiva Nem nada O ponto é Você vai chegar uma hora Que você vai bater na parede Você vai chegar no centro Não adianta Entendeu? O dele seria que ele devorre? Não precisa Ele volta Simplesmente é uma questão de contato Com ele Porque na hora que ele sente Está vendo? Quando ele sente Ele responde Só que Porque O pelo ameniza muito Então sei lá 50 pra ele aqui Provavelmente está sendo 20 Entendeu? Ele não está tendo a mesma intensidade É muito pelo É muito pelo É muito pelo É que nem um espiritismo Que a gente pegou agora Nem trabalhei com o colar Porque tinha aula que estava no 20 E ia bem Aí eu queria Quando você mesmo esperar Ela estava no 6 Do cachorro gritando Então você falar Tá Então Vamos tosar Mas você não podia tosar mais Porque senão de pele do cachorro Eita Tá bom Então vamos Se eu tivesse esse negócio de abrir Entendeu? Sim Se fizer um quadradinho Já é Mas aí É uma coisa que a gente também aprendeu Por exemplo Você vê como a gente vai aprendendo a cada caso A partir de agora Assim tem um cachorro Pra trabalhar Se ele viesse no mangalô Pode tosar Assim Eu pediria pra tosar ele todo Mas Se você pensar Que a casa dela não tenha condicionado Esse cachorro vai passar mais calor Quanto mais pelo Vai ser mais difícil Manusir a ele Qualquer coisa que prender no pelo que você for tirar Pra pegar nele Vai ser mais um problema Ele banha Ele toma banha Toma no cachorro Que fosse ela Então a ideia seria o que? Pra facilitar a vida dele Você pode passar a máquina zero nele Mas deixar o pelo dele mais curto Ele vai ser O pelo todo O pelo todo A parte do pescoço Eu deixaria mais curtinha Porque isso vai facilitar Você pode atirar Mas se você tirar de pelo pra ele Vai facilitar a vida dele O negócio é que assim No caso da roca Na sexta É quase bem O pelo Planqueado do calor Esse não é cortar tudo Você não precisa fazer tipo Máquina No corpo Você pode tirar excesso Nessa parte aqui Você vai tirar mais Entendeu? Vamos fazer dois testes Eu pego Qualquer cachorro Peraí Só passar aqui É uma Isso De lá pra casa De lá pra casa Tá? Coragem? Sim Vem Eu quero ver se ele vai ter essa reação da gente Que é atensivo Na outra Parece ser bem mais tranquilo Em relação a uma pessoa Não Eu acho que a senhora queria comida E eu tenho uma coisa que liga nela Ah Eu não achei nada demais dele Não achei Tive bem sucesso O problema dele é mesmo Na caixa de transporte também Mas é o momento Que tá empurralado Entendeu? É isso aí não é nem problema É aquele e a voz. Pode deitar na mão. Estou falando em um. Foi para ela deitar lá. Deitando. Isso aqui ele está curioso com ela, entendeu? Está mais interessado de uma mão. Quem mandou ser no livro? Rolou uma fera aí. Olha como ele está olhando fixamente para ela, e olha como ela está desviando, totalmente olha a dele. Você vê que ele tem mais interesse nela, do que ela tem mais interesse na comida. Entendeu? Ele quer saber quem ela é, quer saber que ela pode comer o que está aqui. Ela não quer nada com ele, entendeu? Ela fala, beleza, isso é linda. Isso é muito novo para mim, não esqueça. Mas o que eu queria ver, numa situação de proximidade, se isso ia desencadear alguma coisa no livro, ele é bem tranquilo em relação a isso. Não é assim que você tem que pensar, ah, ele se dá bem com todos os cachorros. Não. Dentro de um cenário, onde você advoga por ele, nunca vai partir dele, tentar resolver uma situação contra o cachorro, a menos que isso saia do controle de quem está conduzindo ele. Essa é a sensação que eu tenho em relação a ele. se você chegar lá mais perto da comida, a pessoa vai tentar matar um banho. Um passinho só, tá? Vem. Você não sabe? Mais um pouquinho. Um beijamento só. Excelente, tá? Excelente. Bem mais respeitoso do cachorro. Bem mais. Bem mais. Do fundo até, ó, mas agora ele ainda ficou um pouco currado, tá vendo? Mas é muito mais tipo, ele tá mais interessado nela do que na comida. Entendeu? Ele tá interessado, tipo, deixa eu ver, é isso aí. Então, muito bom, muito bom, isso desse lado dele, tá? Agora a gente vai fazer ele com uma ponta. Vamos fazer ele, Marcelo, você até aqui. Mexer na comida? Não, você precisa pôr a mão, tá? Você vai chegar perto. Isso aí. Pode agachar. Eu acho que é uma cena que ele já tem problema. Tá com medo. É, tipo, essa cena da mão, não pode assim, não pode, não pode. Pode, não pode. Faça que você vai encostar na minha costa. Tá bom. Pronto. Cara, mas séria. Outra expressão, bem diferente, bem mais séria, bem mais preocupada, tá vendo? Agora abaixa de novo, faça a mesma coisa. Não precisa encostar no pontinho. Só faz, você vai sair tipo, um pouquinho assim. Foi isso. Pronto. Outra expressão, totalmente diferente, tá vendo? Essa. Quem quer saber mais de mim, né? Pronto. Tá bom. Foi lindo, do que eu estou trabalhando. Agora é a rola, você vai ver. Esse negócio assim mesmo. Se você parar e ler um pouco, você vai ver como existe um pouquinho mais de tensão. Um pouquinho mais de problema. É um processo bem silencioso, mas ele aqui, tá vendo? na frente. Tá? Já fechou agora. Parece que ele não está fazendo nada, mas é... Ele está pronto para avançar. Preste atenção na postura, tá? Olhar, tá vendo? Padre da frente, movimento da cabeça. Ele já tensionou a de trás. foi melhor do que eu imaginava, tá? O que eu quero que vocês vejam a situação de análise, tá? Olha como ele, a bancada expressa mudou, mas se custou, tá vendo? Já relaxou. Qualível. É a unidade, tá vendo? É mega importante quando o todo mundo fala de linguagem corporal e demais, por isso que a gente faz as coisas de enganar e você deve mais ou menos acertar para fazer as coisas que eu te mostro. Não é confortável para ele, isso dá para você ver que é confortável. Eu não corrigi nada dele, eu diria, eu acho que ele tem uma parede limitadora alta, ele não dá para o que eu estudia. Existe uma coisa nele ainda de imaturidade, ele ainda é jovem, não amadureceu ainda a ponto de ser seguro o suficiente, a partir de qualquer pessoa que eu conheço da sala. Então hoje é um lugar novo, uma situação nova, ele não conhece ninguém aqui, quer dizer, não se é uma parada, mas todos nós eles estão mostrando isso. Tudo está acontecendo de diferente, então ele está pensando um pouco mais. Isso pode ser imaturidade ainda, ou seja, ele não amadureceu ainda, ele está se seguro, suficiente, ele tem que estar a qualquer um. Ou pode ser porque parte dessas relações todas que ele tem são simplesmente insegurantes, é falta de alguém que ele possa prevenir, tá? O bom é, ele absolutamente fica super tranquilo em relação aos cachorros, os cachorros não representam essa sensação para ele, talvez tenha essa sensação que foi criada, ele não tem um bobagem com o cachorro, então ele não vê um problema. A figura masculina tende a ser pior que a feminina, mas nessa situação de proximidade, você tem que ler isso bem de bacazinho, né? Se você pega uma situação dessa rápido demais, é onde a resposta dele vai ser para mim, entendeu? Por isso que ele fez bem de bacazinho, primeiro a pessoa chega, depois se senta, depois se compra, depois se vai, para você construir devagarzinho o padrão de resposta que o que eu quero é ler. Claro que no mundo real, eu nunca vou botar o pote de comida da minha cachorra aqui, vou falar para ela não comer um monte de estrangeira e pegar isso, eu não gosto. Se ele fosse meu, olha os pais, né? Se ele fosse meu, eu, o ritual de alimentação dele é substratégico, tipo, eu trago ele, eu ponho deitado, eu dou comida, ele come, eu dou tchau, eu não ia botar, ele vai comer um monte de todo mundo, não faz sentido, entendeu? Mas isso é só para a gente ter uma noção, porque a comida aqui pode ser qualquer outra coisa, e na situação que aconteceu com ele, a mordida que aconteceu, o episódio, foi um episódio que poderia ser similar, parece que não era comida. O que existia? Ele dentro de um cômodo da casa, com a dona, dentro desse cômodo, só. A mãe dela veio, ou seja, o recurso nesse momento era ela, a dona dele, ele estava assim do lado. Ela entrou no quarto, com, sei lá, uma revista, alguma coisa que seja, X, para entregar para ele. Então, a única coisa que a mãe dela, a avó dele, na verdade, fez, foi se aproximar com alguma coisa na mão, não na direção dele, mas na direção do recurso que teve. Então, o que é que fez? No braço, entendeu? Então, isso poderia, se a gente pensasse que a situação poderia se reaplicar aqui, ele poderia tentar, sempre... Ele poderia tentar replicar isso na hora que alguém se aproximou, na hora que alguém encheu com o braço, e assim vai, tá? O que existe de diferente? Tudo, na verdade, vai ser. Primeiro, eu não tenho uma relação que eu tive outro. Ele não reconhece, não tem uma sensação de novo, eu não sei o que, ele acabou de enviar, e isso, desce, tá? Eu até manusei ele um pouquinho, tá? Um pouco, mas eu não dei chance dele tomar conta de mim. Então, não é que você nunca pode ter um momento de afeto para ele, mas tem que prestar muita atenção em como você tem, e quando você tem. Por isso que eu não deixei ele para você aquela hora, entendeu? Porque ele, provavelmente, está acostumado com dois tipos de relações pessoais. Ou eu vou para cima de você, então eu vou correr do seu erro. Ou eu me afasto, ou eu vou para cima de você, que é de atar. O meio termo que é muito disso aqui, o famoso Batman Robin, você é meu companheiro, você só está comigo, o conceito não existir, talvez seja uma coisa que ele não pratica ainda, entendeu? Se você pensar que é fácil, talvez, a dona dele ficar com ele, fazer carinho com ele no colo, mas talvez seja difícil para ela fazer isso aqui, entendeu? O que ele me mostrou aqui é que ele é um cachorro que, provavelmente, poderia almoçar comigo. Eu posso pôr ele uma história assim. Se eu adfocar pelo espaço dele, eu vou mandar em mim. O que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar a galera vir e ficar em cima dele. Porque você vê que não parte dele. Quando todos vocês se abaixarem aqui, a irmã teria feito uma festa para o outro mundo. Ou sair correndo, sei lá, entendeu? Ele não. Se você não chega tanto no espaço dele, ele não é outra vez a você naturalmente. Ele não se sente invadido. Para ele é diferente, entendeu? Os elementos que você tem que considerar é aonde esse jogo vira, que ele começa a ver você... O meu braço aqui, tá vendo? Aonde o jogo vira e você deixa de ser a figura de liderança e faça-se um recurso para ele. Esse é o grande lance, entendeu? Você pode ser a pessoa que diz o que tem que fazer, ou você pode ser a pessoa que ele entende o que tem que controlar. Eu acho que talvez esteja mais ou menos aí a chave da relação do contato. Eu fiz pouca coisa com o colar e o contato dele está farto. Então, eu acho que se fosse para investir no colar com ele, é ponto longo, o pentezinho e considerar contar esses pentes aqui, para ter certeza. Eu não acho que ele vai ser para a chave de trabalhar em um mês muito alto. O ponto longo e o pentezinho? O ponto longo e o pentezinho. Se ela for comprar, são os dois acessórios. O acessório em si não é caro, porque é caro o frete. O frete de dois pontos de contato, de um colar inteiro, é 50 dólares. No mínimo, quando eu compro mais a taxa de importação. Então, não adianta você comprar uma... Se for comprar, eu compraria o ponto e o pentezinho já de uma vez. Entendeu? E de preferência é uma coleira dessa. A coleira que eu digo que eu coloquei no suor, os fretezinhos. Vai ser mais fácil de colocar e tirar dele, do que você ter que tirar. Então, são três acessórios que ele tinha que comprar. Porque aí, ele não vai ser necessariamente um cachorro que trabalha em níveis muito altos. Eu tive que subir muito com ele, porque... Por causa do pentezinho. Mas, na real, assim, ele nem reclama um tanto comigo aqui, também. No fato, ele pega nele e tudo mais. De novo, não é esse o objetivo. O objetivo não é o fazer dele o moço de intermúcio e ficar mexendo nele. Mas, ele tem potencial para ser um bom cachorro de companhia. Se você colocar a sua posição no lugar, como eu sou a sua figura de idade, se eu sou a sua mãe. Entendeu? Tipo, eu adivoco você nesse sentido. Você não pode se transformar em um recurso. Ele tem personalidade mais forte. Se você se atende demais, ele todo mundo vai se virar nessa hora que o mundo gira. Senão, ele poderia já ter, né? Se o cachorro pudesse dar banho, se o cachorro pudesse dar banho, se ele fosse acessível. Então, alguém consegue dar banho dele no petjop, ele não é tão difícil. Bem ao mal aqui, o pior momento dele foi quando ele chegou e ia aqui. Fora isso, ele estava mais incomodado por estar em oficinheira do que qualquer coisa. E, hora nenhuma, ele ficou agitado demais. Mas, deu para ver que o manuseio dele, mesmo na unificada, ainda é complexo. Não é uma coisa tão clara. E eu acho que o colado vai ajudar muito ele. Mas, é valido isso para ele. Ele não dá para pensar em muitos exercícios. São sessões curtas com ele. Ele é um típico cachorro que vai se beneficiar de uma sessão de 10, 15 minutos e um péssimo depois de preferência do chão gelado. Ele é um pouco que vai sentir muito calor. Ele ficou bem melhor aqui, apesar de ser o primeiro dia dele com essa cocinheira aqui. Ele já está bem melhor agora, que ele está fora aqui da casa. E esse pinto verde que tem que limpar? A minha casa já chamou ao banho esse cara. Talvez, se você ver que o que ele precisa é de uma figura que dê um pouco mais de confiança para ele, para ele não precisar se preocupar tanto. Então, você pode ter um momento um pouco mais efetivo com ele. Mas, nada além disso, entendeu? Mas, se você encostar aqui nele, aqui no suvato, está quente. Está 40 grados no suvato. É que nem é pronta e se for contratar, é que nem é rosa. Senão, ela já está contando que ela é 2.5. Não, tem que ser... Já cheguei a contrata nesse dia, senão. É que ele, não é aquele negócio. Tem gente que vem chau-chau e fica com o chau-chau para o deputou, deputou, deputou. Para eles, porque é muito pelo, às vezes facilita, mas é o mesmo tempo que você considerar que você vai muito contra a natureza do cachorro e deixar de máquina o tempo dele, para ele, para ele, para ele, para ele, também. Então, ok. Não pode passar disso aqui, o pelo dele, entendeu? Eu deixaria mais ou menos nesse complemento. Mas, aqui, nem que na hora que ele nasceu a tosar, que o menino tirasse, mesmo que fosse com o tesouro, ao máximo possível, entendeu? Se não for passar a máquina do meu prédio na pele dele, tirar bem o tesouro, não é também do que se fosse, como se fosse um cachecol. Ele não fazia essa mané que o homem falou, o cachorro passar, papo e jogá-lo para lá para o lugar que ele nasceu, sabe? Fazer um pulso. O pai do Willi, o Willi, o Willi, o Willi está assistindo a gente. Não, estou surro de novo, ele está assistindo a live agora. Aí, não é? Ela comprou o preço. Aquele menininho que eu estou. Provavelmente, a dona dele também está assistindo lá. Então, assim, eu achei que ele era muito pior. Como eu te falei, eu fiz menos no colar, porque eu não quero condicionar ele com um estilo alto demais, quando, na verdade, eu sei o que ele responderia com menos. Mas dá para ver que dá para fazer um trabalho legal com ele de colar, tá? Mas, mais importante do que tudo é não se, num próprio tipo de posição. Talvez, no caso, ele vai ser um caso parecido com o Chico, que a gente vai ver amanhã. Que é mais importante do que você faz, vai ser super importante no momento e tudo mais. Mas, a dinâmica do relacionamento tem que entrar em uma estação mais equilibrada. Não, tipo assim, massa. Você pode ser um cachorro massa para conviver comigo. Mas, assim, não é? É aquele que está longe de ser um cachorro que você pode dar para ele o privilégio do tipo, eu não vou deixar você livre, eu não vou deixar você livre, eu não quero ligar na cama, mas, se eu for comigo, não. Porque esse é um limite bem perigoso para o cachorro como ele. Até porque, a real, vai ser muito mais fácil para ele, se você dizer, aqui no chão que você vai deitar e contra você, você vai dizer, eu fico aqui. Ele não briga tanto com o que você pede para ele, na verdade, entendeu? É mais um início, ele fica meio incerto. Eu não te conheço, mas vai aqui, aqui, tá bom? Esse cachorro, por exemplo, é muito espaço dele, então, nem é muito dele, tipo, vou ficar pedindo. Ele talvez tenha criado esses atos de mais efetividade, porque isso sempre foi um ponto para ele. É essa relação que eles tiveram, entendeu? Mas, não era, ele está dormindo aqui, ó. Suvaco está 40 graus. Você sente que ele aqui fora, ele aqui fora é mais que mim, tá aqui fora, né? Mas, se você passa a mão para dentro, tem uma camada de lã aqui embaixo. Lidamente, assim. Parece lã de novembro mesmo, de carneiro, sabe? Se você pegou o carneiro alguma vez, você vai pegando o carneiro. E ele vai crescer, o pelo dele vai crescer. Essa parte de fora vai ficar mais comprida, e a parte do novembro vai ficar mais grossa ainda. Então, eles podem ser adultos mesmo, é que faz aquela chuva de lã, você vê na cabeça. Sempre tem uma época que eles ficam mais pelados, né? Que está trocando... É bom que assim, pelo menos, se ele não teve nenhuma reação alérgica até agora, é ótimo. Tem vários chuchós que ficam, um pouco mais inchado, a pele escura. Ele não, ele parece que está com a pele meio limpinha. Rolava um banho, ele está meio azedo. Tá, sentindo. Tá, sentindo também. E o que ela tem que tomar cuidado é com isso aqui dos olhos dele, você viu? Agora, a secreção dele é limpar todo dia. Todo dia. Pelo menos o algodão com o sopro fisiológico, todo dia. E aí, depois eu ando até, nada, deve estar acontecendo com o olho. Porque não é normal. Então, lá que é meijar tanto assim. Ele vai lá que é meijando mais, mas... Pelo menos duas vezes por dia, de manhã e de noite, algodão com o sopro fisiológico, limpar. Do mínimo, e ela tem um das que... O Ramon, ele tem um probleminha no olho, que nasce em cima do olho. Então, assim, quando o olho dele começa... Ela tem meijando muito, e o olho começa a meio que fechar, ele tem que tirar e levar ele no chão. Eu lembro, eu levava no bagalô, o ramo começou a ficar assim. A gente não sabia o que era. Aí, depois a gente descobriu. Quando eu não estava com ninguém, tinha a pele que começava a ficar na válvula. E aí, por causa disso, muita secreção. É, aí vai dobrificando. Há seres, por exemplo, em um ambiente muito pobre. Entendeu? Tipo, muito sujo. Aí, o cachorro acaba ficando isso. Porque ele acaba ressecando. Ó, o olho acaba ficando na remédia, entendeu? E existem pomadinhas de medir. Eu tenho também no bagalô, às vezes, umas pomadinhas que a gente passar. Mas, assim, do nada parece que você faz o negócio. Mas, se persistir, cara, é uma coisa elevada no determinado. Precisa ver se é alguma coisa, entendeu? Porque não há até, sei lá, um problema no olho. A gente vai deixando, vai deixando perto da vista. Mas, não dá, ele vai dificultar a comunicação, né? Entendeu? É, não, eu tô mal. Tchau. Eu vou fazer o seguinte, tira esse peixe do seu lado, vou deixar você ficar com ele. Agora, eu vou deixar ele, dormir um pouquinho no chão. Olha o que ele tá dormindo também, já. Não, não. É, agora, já. Pega. Pega, é, pode deixar pra cá no meio, eu pego, só vou botar ele, não sei o que é, aproveitar pra ele tá mais fresquinho aqui. E aí tem mais... Aí tem mais... Tem mais sentidor. Fica aqui com o seu pato. Uma comelha, uma comelha, uma comelha, uma comelha, uma comelha, uma comelha, uma comelha. Oi? Tá comelha. Isso, dá comida pra ela. Dá comida pra ela. Tá comelha, então? Dá pra saber direito também, mas ela tem a de desplasia. Não é isso aqui. It's pain, no horror. Isso, vai lá. Vai. Ah, dá pra mentir essa comelha aí. É isso aí, turma. Daqui a pouco tamo de volta com mais um. A gente vai ter que fazer a dela.